Fala pessoal, hoje tem Brazilian BBQ aqui no canal e hoje nós fizemos algo que você vai ficar de boca aberta Lagarto recheado e defumado, ó Porrada hein, quer saber como é que foi feito? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá pro vídeo, bora lá Pessoal, hoje a gente vai fazer, como eu posso dizer, Brazilian BBQ? Talvez Pois a gente vai fazer aqui um preparo que na nossa pesquisa não tem na internet, não tem em lugar nenhum Que é o lagarto recheado e defumado O que eu já fiz aqui? A gente tem uma bela peça de lagarto E todo mundo sabe que lagarto é uma peça bem dura E tem que, às vezes, colocar na pressão, ou se não, papel alumínio, vai no forno, né, mora um tanto Mas hoje a gente vai fazer aqui um lagarto recheado, defumado Meu amigo, minha amiga, senta aqui e lá vem a história porque isso aqui vai ficar daqui, ó Então aproveita aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá essa moral pra gente aí, beleza? Então, o que que eu já adiantei aqui? Eu atravessei aqui com o furo na faca e coloquei aqui linguiça calabresa, né, coloquei duas E fiz vários entalhos aqui e aqui, ó, já tá recheado com bacon, ó Por que que eu não coloquei azeitona? Porque como vai levar muito tempo, muita carga de fumaça, corre o risco de ficar amargo, né Então eu não coloquei azeitona, eu optei por isso Só que a gente vai fazer o que? A gente vai passar, colocar mostarda A gente vai fazer o binder aqui Fazer um carinho nele aqui, ó Vai passar mostarda Beleza? Então, ó Pra que? Porque a gente vai entrar com o rubble Vai ver o que a gente fez aqui, né Você pode fazer com qualquer tipo de tempero Eu usei aqui páprica defumada, páprica doce, picante, açúcar, sal Se você quiser que a gente traga rubble aqui No canal já tem aqui vídeo E ó, mas ó Só com a porra, que nem o de zupanhoca Né? E aí a gente vai Ó, rubble Como é que usa rubble? Sem doma Vai colocando Vai jogando Ah Douglas, mas o quanto de rubble? Já sabe, né O que pegar, pegou Ó Só vai fazendo aqui E vai jogando E Beleza Vai ficar Quinze minutinhos aqui Pra começar a pegar o Fazer a osmose E A gente já vai levar lá pro pit Beleza? Daqui a pouco a gente volta Ficou nóis na greve Ó Do nosso lagarto Pegar um fluxo legal de fumaça E Pessoal Quatro horas Se passou Olha só como tá o nosso lagarto Olha só Que coisa mais linda Bora Já sabe, né Alumínio Pegando alumínio aqui, ó E vai Enrolando Eu O pessoal fala assim Ah, mas quanto de alumínio? Ah, me dá duas, três voltas Eu gosto De Bastante alumínio Por quê? Porque Quanto maior o alumínio Maior O calor Que ele vai segurando Bora Pit Ó Já no esquema Só defumar Daqui a pouco a gente volta Pessoal Só uma correção Aqui Como a gente ia fazer Com alguns acompanhamentos Aqui dentro Em vez de colocar Direto no alumínio A gente colocou Numa vasilha Ou uma forma E vai colocar Aqui dentro Tá E agora sim Pessoal O nosso lagarto Já tá quase no jeito Agora o que eu fiz aqui, ó Ó Congelado mesmo Aqui tem Tem umas batatas Tem brócolis E tem mini cenouras Da Swift Sempre quando a gente quer fazer alguma coisa assim A gente já pega da Swift Que já vem Praticamente pronto É só esquentar Deixa eu colocar Deixa eu colocar em uma forma Vai colocar Um Naco Generoso De manteiga Vou colocar aqui, ó Um Dois Um de cada lado Tá E como o pit Já tá no jeito Lá O que que a gente vai fazer Colocar aqui Sal de farrilha Claro Souza Lenhas Parceiro do canal Se você quiser Já sabe, né E agora a gente vai fazer Com uma jogadinha aqui A jogada é essa Papel alumínio Ó Vem aqui Tanto aqui Já falei no No vídeo Do Pork belly Ah, você não assistiu? Assiste lá Pork belly Burned Assiste lá Vai gostar Muito bom Eu falei que Gosto bastante Alumínio Que o alumínio Dá uma diferença Bastante Agora Pro pit Ó Agora Vai ficar aqui Cozinhando E daqui a pouco A gente volta Já Tudo prontinho Pessoal Nosso lagarto Já ficou Oito horas Quatro horas Tomando Só Fumaça Calor Calor Depois A gente Enrolou No alumínio Vamos ver Como é que tá Ó Ó Pra gente saber Deixa eu puxar aqui Ó O lagarto Tá aqui Ele é uma carne Bem dura Ele é uma carne bem dura A gente não tem o termômetro Mas a gente tem uma técnica Palito Ó Eu acho que deu bom Então Vamos levar pra lá E levar Os nossos legumes Beleza Vamos lá Chegou aquela hora Oito horas Né Enrolhando Enrolhando o presente Ó Olha Papai Esse é o Brasília BBQ Olha isso Daqui Gente Do céu Ó Eu vou pegar aqui Eu vou tirar só esse Que que isso Olha Essa suculência aqui Ó Isso vai ficar Isso vai ficar Ó Ó Eu vou colocando aqui Quando tiver tudo prontinho A gente já volta A gente já volta Com o nós na grelha Beleza A gente já volta Pessoal O nosso lagarto Já tá no jeito Agora vamos ver Como ficou Né Ó Vamos cortar aqui mesmo Eu acho que não deu bom não Eu acho que não deu bom não Eu acho que deu ótimo Ó Ó Ó Aqui ó Defumadinho Aqui ó Assim Aquele anel de defumação O bacon A linguiça Vou lá pegar uma colher Só lembrando Tudo isso aqui ó Tudo isso aqui ó Tudo isso aqui ó Tudo isso aqui ó É tempero ó Você pode fazer isso aqui ó Ó Só acrescentar aqui E eu vou acrescentar Aqui ó É Uma Brócoli Uma cenourinha A gente vai Experimentar Vamos ver como é que vai ficar né Isso aqui deve tá Sei lá hein Bem Ó Ficou melhor do que eu esperava Ó Esse aqui é pro Dani ó Não perde o foco não Ficou bom viu Gente ó Vou falar uma coisa pra você Ficou Melhor do que eu esperava Ó Pra você que talvez não tenha Tá vendo Ó Olha aqui ó A fumaça entrou Fez o seu trabalho Tá desmanchando Não tem nada duro Não é na grelha né Cenourinha Não é cenoura não é Eu não quero Pessoal Esse foi o vídeo Oito horas de preparo Foi Quatro horas Só Tomando fumaça Calor De 125 graus E depois Mais quatro horas Só no alumínio E ficou sensacional Beleza Obrigado a todos Fiquem todos com Deus Até os próximos vídeos 2024 Promete E nós na grelha Vai com tudo Beleza Valeu E aí E aí E aí E aí